E agora nós vamos fazer a escala que tem um bemol. Nós já fizemos todas as escalas que tem sustenidos, né? Fizemos a escala de Dó, depois uma quinta acima de Dó a escala de Sol tem um sustenido, uma quinta acima de Sol a escala de Ré com dois sustenidos, uma quinta acima de Ré a escala de Lá que tem três sustenidos, uma quinta acima de Lá a escala de Mi com quatro sustenidos, depois uma quinta acima de Mi a escala de Si que tem cinco sustenidos, depois uma quinta acima de Si a escala de Fá sustenido com seis sustenidos, finalmente a escala de Dó sustenido com todos os sustenidos. Então por isso se chama ciclo das quintas porque a vizinhança é de cinco em cinco, né? E agora se Dó maior, a escala de Dó, você não tem nenhuma alteração, quando você conta cinco para trás de Dó descendente, por que é contar descendente? Porque o bemol ele é descendente, ele altera para trás e não para frente, então Dó, Si, Lá, Sol, Fá, a escala de Fá vai ter um bemol, qual é o bemol que tem na escala de Fá? O primeiro, Si bemol, então eu posso sair da nota Mi, Fá, que é a tona, Sol, Lá, Si bemol, Dó, o resto natural, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, atenção, Si bemol de novo, Dó, 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 Ré, Mi, Fá, e vou até Sol, né? Não vou mais porque não existe Sol sustenido na escala de Lá, de Fá, então eu não posso usar esse dedo. Vou descer a escala de Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si bemol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si bemol, Lá, Sol, Fá, Mi, então você vê que esse Mi, aqui é um Milócrio, você pode chamar de Milócrio, conceito modal, então o que é que você tem? Você tem um Si bemol, porque o Si bemol é nota característica da escala de Fá, ah, mas não podia ser Lá sustenido, não pode, a escala de Fá não podia, se fosse Lá sustenido você ia fazer assim, Fá, Sol, Lá, Lá, Dó, ia ter dois Lá, um Lá natural e um Lá sustenido, e não pode, a escala só pode ter uma nota, um nome de cada nota, uma nota toda, tem que ter sete notas diferentes, então Fá, Sol, Lá, o Si tem que ser tocado, então você vai tocar o que? Si bemol, então essa é a razão, agora eu vou subir a escala de Dó e vou descer na escala de Fá, pra gente prestar atenção na diferença, ó, escala de Dó, tudo natural, ó, o que acontece é que quando eu fiz a escala ascendente, eu toquei todas as notas naturais, quando eu fiz a escala descendente, eu toquei o Si bemol, se a gente cantar aquele exercício que eu propus a você, ou seja, se você fizer, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Tô cantando escala de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Fá, Dó, Si bemol, Ré, Sol, Fá, Mi, Fé, Dó, Si bemol, Ré, Sol, Fá, Mi, Fé, Então você vê que a diferença básica da escala de Fá para a escala de Dó unicamente é o Si bemol. Se eu fosse fazer uma frase na escala de Dó, partindo da nota Sol e fizesse... Tocaria todas as notas naturais. Se eu fosse fazer isso mesmo na escala de Fá, eu faria como? Toca o Si bemol. Antes eu fiz o quê? Agora eu faço o Si bemol. A única diferença da escala de Dó para a escala de Fá é o Si bemol. Então tem seis notas que são comuns à escala de Dó e à escala de Fá. Agora o Si bemol para Si natural, isso aí não tem conversa. Está na escala de Fá, tem que ter o Si bemol. Então como é a digitação da escala de Fá? Só a digitação, ó. O que é que nós estamos tentando evitar aqui? É isso aqui, ó. Não, não. Isso aqui de jeito nenhum, né? Então, ó, a digitação é essa, ó. Se eu toquei o Si bemol e depois eu entro, ó, qual a necessidade que eu tenho de fazer isso, ó? Nenhuma. Então, ó. A mesma coisa na descida, ó. A gente tem que preservar também, prezar, né, pelo movimento da mão, evitar movimentos exagerados que não tem necessidade. É aquilo, se você toca Mi, Fá, Sol, não precisa fazer. Nada disso, isso não existe. O Fá tá preso aqui, o Sol entrou pra cá, não tem nem necessidade de tirar o Fá. Ou se você tirar o Fá, ó, tirar com muita descrição, não precisa afastar o dedo. Cada vez que você, é como diz na filosofia da música, né, técnica, esforço para reduzir o esforço. Então, o que a gente tem que ter aqui no nosso horizonte o que é? É que o movimento da mão, a gente só tá fazendo um movimento, parece simples, nós só estamos lidando aqui com quatro trastos. Mas o movimento da mão tem que tá desde cedo, a mão tem que tá treinada, a não fazer movimento espalhafatoso, botar dedo aqui em cima, nada disso. Isso aí pode esquecer, né? O que a gente tá, esses exercícios, essas escalas, elas nos ajudam também, inclusive, a corrigir a postura da mão. A maneira como a mão vai trabalhar. Então, a gente tem que pensar, não só a sonoridade da escala, o conhecimento teórico, mas também o mecanismo do instrumento. Então, a escala de Fá, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Dão, Sol, Mi, Ré, Dó. Si bemol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si bemol, Lá, Sol, Fá, Dó. Existe escala de Fá sem si bemol? Não. O sistema tonal é um conjunto de leis ou princípios, né? Que regulam certa ordem de fenômenos, nós já sabemos disso. Então, a escala de Fá, necessariamente, ela tem que ter um bemol, a tonalidade de Fá tem um bemol. Você não resolve Fá maior com sustenido nenhum. Então, nós já estudamos sete escalas que tem sustenido e agora nós vamos estudar as sete escalas que tem bemol. A primeira delas é Fá e esse é o nosso objetivo aí para a próxima aula. Um estudo aí para você. Fá e esse é o nosso objetivo aí para a próxima aula.